Fala, galera! Professor Eris Barros, professor de legislação extravagante, né? Vamos lá! Tirando aqui algumas dúvidas dos nossos alunos. Professor, quantas matérias devo estudar por dia? Depende, isso é bem relativo, tá? Depende de quê? Dois fatores. Quantas horas você tem disponível pra estudar? Segundo fator, em que fase de concurseiro você está? Vamos lá! Primeiro fator, quantidade de horas. Vamos lá, convenhamos. Pra você estudar bem, de modo que você leia a lei seca, de modo que você faça um resumo da lei seca, que você leia algum material didático, como por exemplo uma apostila, que você faça um resumo daquilo e resolva questões após todo esse processo, pra você fazer tudo isso, uma hora e meia não é suficiente, uma hora não é suficiente. Não dá. Portanto, se você, por exemplo, tem duas horas por dia, não é eficaz que você divida em duas ou três matérias. Qual é a minha orientação pra você? Pegue um tópico daquele, daquele conteúdo, por exemplo, tá? Direito penal, pega ali a parte dos crimes contra a honra, isso é um tópico. Pega aquele tópico e estuda aquele dia. Agora estuda de fato. Letra de lei. Revisão. Resumo. Desculpa. Letra de lei. Resumo. Revisão. Leitura de um material didático. Resumo. E após a resolução de questão. Isso se você tiver duas horas, três horas por dia. Agora, se você tem um dia inteiro disponível, você pode dividir duas matérias por dia, disponibilizando ali três horas pra cada matéria, né? Dependendo do seu rendimento, né? Ou pegar aquele dia inteiro e extrapolar, exaurir aquele conteúdo, aquele tópico. Portanto, primeira observação, quantidade de horas disponíveis. Segunda observação. Qual é o momento em que você está? Você é um concurseiro iniciante, tá iniciando agora? Não é razoável que você divida duas matérias por dia. É razoável que você deposite energia pra absorver aquele conteúdo, aquela matéria. Agora, se você está, por exemplo, no nível dois, intermediário, já não é mais iniciante, mas também não é safo, né? Você pode fazer uma autoanálise e ver como você desenvolve aquele conteúdo. Já dá, sim, pra dividir duas matérias por dia. Por quê? Porque você já começa a absorver o conteúdo de forma bacana, sabe? Você já conhece ali o caminho, já sabe os atalhos pra pegar as palavras-chave, né? Ou, um terceiro ponto, se você está num ritmo de edital. Agora, se você está em ritmo de edital, é interessante, sim, que você faça ali duas ou três matérias por dia. Sabe por quê? Porque nesse ritmo de edital, você está revisando a matéria que você já exauriu e vai agora massificar com a resolução de questão. Portanto, duas observações. Analise a quantidade de horas que você tem por dia e o momento em que você está naquela fase de concurseiro. Se você tem muitas horas por dia, sei lá, cinco, seis horas, divida entre uma e, no máximo, duas. Depende do seu rendimento. Se você está iniciando agora, basta uma matéria. E aí é um tempo necessário pra você absorver todo aquele conteúdo. Agora, não existe receita de bolo. Estudar pra concurso público é todo dia fazer uma autoanálise do que dá certo com você. Se você, em duas horas, três horas, consegue estudar três matérias de forma eficaz, efetiva, absorvendo, ótimo. Se você não consegue, então, reduz a quantidade de matérias e deposite energia apenas em uma e você vai estudando ali, aos poucos. Beleza? Portanto, esse vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram, no IGTV, e vai subir também para o meu canal do YouTube, Professor Eris Barros. Beleza? Valeu! Forte abraço!